Diga lá minha filha, você sabe por que Lula tem duas datas de aniversário? Havia muita dificuldade no nordeste para tirar resisto ao nascimento. As pessoas que nasciam na roça dificilmente a cidade tirar resisto. Nascia de uma maneira ainda com parteira e tal. E quando muito, quando ia batizar, tirava um tal de batistério. Lá registrava na igreja. Quando nós viemos para São Paulo, eu acho que os meus irmãos que tinham resisto, talvez fosse o Vavá, o Jaime. A minha mãe mesmo não tinha resisto. Ela foi tirar lá em Garanguiz para viajar para cá. Então, Lula e parte dos irmãos chegaram sem documentos a Vicente de Carvalho, no litoral sul paulista, onde a família se instalou inicialmente. E em um certo momento, minha mãe teve que ir no cartório e tirar o registro dos filhos. Mas chegando lá, na confusão de tirar o título, de tirar o registro, a moça do cartório chamava Ruth, uma senhora. Ela acabou, inclusive, trocando o nome da minha irmã. A Ruth era para se chamar Sebastiana. E ela achou o nome feio e propôs a minha mãe para trocar o nome. Se não puder colocar o nome dela, tá? E trocou. Então, você imagina a cabeça da minha mãe, a confusão que ficou. Aí o Lula nasceu numa data e o registro saiu numa outra data. Não vi ele nascer, não lembro dele ter nascido, a data e tal. Mas, pelo que fala o pessoal, e ele fala, foi dia 27 de outubro. E ele fez dia 27 de outubro. Foi uma data que ele nasceu. O ex-presidente nasceu em Caitées, então distrito de Garanguiz, sertão pernambucano, em 27 de outubro de 1945. E a data que consta no registro é de 6 de outubro. O aniversário de Lula será comemorado nas duas datas, com atos e manifestações em todo o país. Fique de olho no calendário de atividades no nosso site lulolivre.org.br.